Vamos ver então a matéria lá da Praça da Liberdade com a inauguração da decoração de Natal. Vamos lá. A chuva não atrapalhou em nada. Mesmo debaixo d'água, os mineiros foram ver a inauguração das luzes de Natal da Praça da Liberdade, que este ano preserva de maneira lúdica a cultura mineira e homenageia os artistas desta terra. A gente está homenageando os artistas mineiros por meio do artista Valdir Silva, que é um grande mestre do Cavaquinho. Ele é mineiro, daí o motivo da gente estar homenageando os artistas nossos aqui da nossa terra. O público aguardava ansiosamente as luzes serem ligadas. Um colírio para os olhos de quem passou por aqui. É um acontecimento anual, mas que a cada ano tem uma novidade que consegue nos emocionar. Eu saí debaixo de chuva, vou ficar aqui até terminar. Segundo a CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, são mais de 430 mil lâmpadas, que dão cores e brilho à praça. Tem também os papais noéis gigantes e esta árvore de 10 metros de altura. A grande novidade deste ano é o coreto, que depois de ficar anos sem ser utilizado para evitar a degradação do patrimônio, agora recebe este trio de papais noéis que cantam músicas natalinas adaptadas para o choro por Valdir Silva. Este ano a CEMIG assumiu uma série de compromissos de restauração, caso acontecesse alguma coisa, né, mas eu tenho certeza que não vai acontecer e conseguimos a liberação junto ao IEF, junto aos demais órgãos que tomam conta aqui da Praça da Liberdade. O senhor Sebastião veio de São Paulo para visitar a família e ver o espetáculo pela primeira vez. Jamais teria imaginado o que estava sovendo. Valeu a pena vir de São Paulo para cá? Mesmo com essa chuvazinha, tá ótimo, valeu. Ficou bonito, né, ficou super bacana. Tem que ir lá conferir.